Esta quinta-feira fica marcada à escala planetária pela comemoração do Dia Mundial do Ambiente. As grandes marcas mais do que nunca associam-se a esta efeméride. É o caso da Toyota, que na Avenida Don Nuno Álvares Pereira, em Tomar, tem estado então a salientar a importância que o ambiente tem na nossa atualidade. A Aertes esteve em reportagem no stand da Toyota, onde falou com Luís Delgado, que destacou essencialmente a aposta nos veículos híbridos, que são, sem dúvida alguma, os grandes amigos do ambiente. Então, Luís Delgado, hoje Dia Mundial do Ambiente, a Toyota mais uma vez a associar-se a este dia importante à escala planetária e estamos a falar de uma marca que tem apostado então nos automóveis, nas viaturas amigas do ambiente. Temos o caso, precisamente, dos híbridos. Esta é uma mensagem que a Toyota pretende passar. E cada vez mais a Toyota tem apostado muito nesta mensagem e este ano é um ano muito importante. A Toyota está a fazer todos os esforços para finalmente entrar um pouquinho pela casa dos portugueses adentro, explicar-lhes o que é um carro híbrido, as vantagens que tem. E a verdade é que a gente todos os dias vemos o tempo a mudar e todos os dias nos queixamos. Hoje está muito calor, amanhã está frio e a gente vê que o planeta está a mudar. E todos nós temos essa obrigação de fazer algo pelo planeta. E os híbridos são um complemento muito importante para isso mesmo. A Toyota tem um bonito número este ano, comemora 6 milhões de carros híbridos vendidos em todo o mundo. E a verdade seja dita, estamos a assinalar esse feito com muito agrado. E Portugal está-se a juntar também com muita força a essa causa tão nobre da Toyota que é limpar o planeta, ter um planeta cada vez mais limpo e as pessoas pouparem, logicamente, também dinheiro na carteira, que também é importante, não é? Essa mensagem tem passado? Os clientes, os portugueses, já associam a Toyota a uma marca que se preocupa com o ambiente? Eu penso que sim. Portanto, essa será a parte mais importante. As pessoas já começam a ter noção que um carro híbrido é um carro que, além de lhes poupar dinheiro na carteira, também poupa bastante o ambiente. Depois será muito importante esta parceria que nós temos com a Rádio Hertz e que tem trazido alguns dos vossos ouvintes ao nosso stand para experimentar os carros e que ficam maravilhados com eles. Tem sido espetacular a reação das pessoas quando acabam de conduzir a viatura porque muitos deles dizem, nós desconhecemos completamente que existe esta tecnologia disponível para nós. Portanto, ou seja, no final é muito bom ver a reação das pessoas e essa reação ser positiva porque nós, quando o cliente experimenta o carro, o cliente, neste caso, o ouvinte, será mais o ouvinte, não é? E quem sabe um futuro cliente. Mas quando o ouvinte experimenta o carro, nós temos sempre aquela noção que não sabemos o que é que a pessoa vai pensar. A pessoa pode chegar ao final e pode dizer que não gosta ou que, efetivamente, não era aquilo que estava à espera. Mas isso não tem acontecido. E isso é uma grande alegria para nós. Mesmo as senhoras que se envolvem um pouquinho menos nesta coisa da tecnologia, logicamente, são muito racionais, a escolher uma viatura e tudo isso, mas depois, quando chega a parte da tecnologia, já não lhes interessa tanto, se calhar, se o elétrico passa para aqui, se o motor passa para ali e mesmo as senhoras têm, efetivamente, adorado a viatura e tem sido muito interessante receber os ouvintes da Rádio Hertz aqui no nosso stand porque são pessoas, ao fim e ao cabo, que não vêm por qualquer outro motivo se não participar no passatempo, conhecer a tecnologia, não vêm propriamente compradoras e é muito interessante ter esse feedback de outras pessoas que, normalmente, não temos aqui no stand e torna-se, realmente, uma excelente parceria que tem dado excelentes resultados. Tomarenses, na sua maioria, acredito? Sim, Tomarenses, na sua maioria, as pessoas que têm vindo têm sido Tomarenses, o que também nos deixa muito orgulhosos, muito orgulhosos e ficamos muito contentes de receber o povo de Tomar aqui no nosso showroom porque, logicamente, estamos aqui também em Tomar e apostámos nesta cidade também com a abertura das oficinas e estamos a apostar em Tomar para o futuro e, logicamente, também queremos que o futuro de Tomar venha ter connosco para sermos uma parceria extremamente interessante para esta belíssima cidade.